De cá se cria, de cá se faz Diz uma palavra para que eu te entenda Será que fazes parte de mim? Dá-me a razão dessa tua inexistência Mas mesmo que não sintas, vou estar sempre aqui Mas mesmo que não sintas, vou estar perto de ti Serenamente Diz-me agora onde é que eu errei Para poder-te dar o prazer O teu cheiro me revolta Porque eu sinto mesmo quando tu não estás Mas mesmo que não sintas, vou estar sempre aqui Mesmo que não sintas, vou estar perto de ti Serenamente 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 Não Serenamente 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 Olá Nós somos os Grampis Nós somos da Calheta Vimos da zona oeste da Ilha da Madeira Espero que gostem, vamos apresentar Vários originais nossos E o próximo chama-se Eu Sei Que Tu Sabes Graças 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 Olhar para ti Faz-me pensar Pensar em ti Faz-me sonhar E viajar No tempo sem fim Onde eu me perco e te encontro E eu, eu sei E tu sabes Que ninguém ama assim E eu sei E tu sabes Que ninguém sentes Tu, assim, por ti Oh, 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 oh E eu sei E tu sabes Que ninguém sentes Tu, assim, por ti Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Agora a próxima música É composta Pelo Flávio Martim Aliás, todas são Todas são Compostas pelo Flávio Martim A letra também Com uma ajuda nossa, às vezes Por isso A próxima chama-se Reflexos Espero que gostem Amém 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 Se inscreva no canal Reflexos eu sinto Apenas por um momento Ficando tão quieta À espera que o vento Me sobra a certeza De um amor não esquecido Perdido no tempo Que é teu De um amor não esquecido Perdido no tempo Que é teu Mas só fica o medo Por não ter segredos É algo tão estranho Que nem eu percebo E fico à espera De um amor não esquecido Perdido no tempo Que é teu De um amor não esquecido Perdido no tempo Que é teu De um amor não esquecido Perdido no amor não esquecido Reflexos eu sinto Apenas por um momento De um amor não esquecido 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 Não sei se dei a volta Ou se me juntei a eles De um amor não esquecido 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 A química já está lá Por isso não é assim tão difícil Trabalhar com eles Claro que não Mas a nível profissional Já tivemos os nossos desafios Claro alguns inconvenientes Mas claro que toda a gente tem Naturalmente O vosso registro prima Pelo registro sonoro O registro acústico Exatamente sim Nós somos mais acústico O Eduardo costuma estar sempre na viola Às vezes faz os shows Enquanto o Flávio também está na viola E o Flávio também toca Cajun Que é a nossa discussão Mas brevemente iremos lançar um novo single Que se chamará Crazy Towns Estará para breve Está agora nas mãos do Pedro Martins Da Pro Master E quem sabe daqui a um mesinho Que foi desenvolvido na altura de pandemia já Foi gravado já antes de setembro E a partir de setembro já está nas mãos do Pedro Martins Mas claro que é um trabalho assim Mais minucioso E também com esta pandemia não ajuda muito Mas ajudou o processo? Este momento de pandemia, de paragem Ajudou-vos no processo criativo? Ajudou Ajudou Também foi muito bom Eu fui mãe Em tempos de pandemia Por isso foi bom aproveitar os filhos Tanto eu como eles Eles diziam a mesma coisa A pandemia veio para nos unir mais à família E é bom É bom Até dá-nos mais gozo Quando nós estamos os três novamente reunidos Daqui para a frente Pensam em criar mais Ou voltar quando for possível Estar em contato com o público Ou retomar os concertos? Nós vamos Claro que estamos à espera de trabalhos Quando tudo isto passar Mas o nosso projeto futuro E vai ser Lançarmos este single Que não vai ser acústico Nós lançámos-nos Mundo Desafio E pusemos ali Uma bateria com o Lino Ornelas Tem o Luís Cruz Espero que não me esteja a enganar nos nomes O Luís Cruz no piano E temos também Então isso foi uma outra pandemia Permitir-vos essa mudança? Foi isso? Também Nós já tínhamos esse registro Já tínhamos feito neste registro Mas agora Como queremos lançar em CD Esperemos que em breve lancemos um CD Com mais três ou quatro novos E com estes originais que apresentamos também aqui Esperemos que o nosso CD venha O Flávio O Flávio é o nosso compositor Tanto a nível musical Como de letra Nós às vezes damos um apontamento ao outro Mas a raiz Da música e da letra É dele Uma última pergunta Muito rapidamente Tem preferência Em cantar as vossas originais Os portugueses ou os ingleses? O registro em português ou o registro em inglês? Eu sinceramente prefiro em português Mas o Flávio também tem originais em inglês Mas quando é nosso O gozo é diferente Não é? Quando é covers É outra coisa É algo a usar a falar Obrigada Cláudia Obrigada eu Vamos então para mais um momento musical Com os Grampies Ora A nossa próxima música Chama-se Sempre Pronta para Ti Também composta pelo Flávio Letra e Música E é a nossa música mais pedida Mais badalada Mais badalada Espero que gostem Música Sempre foi como sou Uma alma bandida A procura de alcançar Pronta a me render A ficar sem saída A procura de alguém Por ti eu bato os meus laços Faço e desfaço Por ti amor Agora vem Vem para o meu lado Faz juras eternas Prometa-me tudo Fica comigo E para sempre Eu te farei sorrir Fica comigo E eternamente Fica para sempre Fica comigo E eternamente Fica para sempre Fica comigo Agora vem Agora vem Vem para o meu lado Faz juras eternas Prometa-me tudo Fica comigo E para sempre E para sempre E eternamente Fica para sempre Fica comigo Fica comigo Em inglês Por enquanto Em breve Se calhar vai sair Se calhar Mais um E este chama-se Promised Lies E vai ser cantado Pelo Flávio Martinho Espero que gostem Pelo Flávio Martinho So many times Have I told you Why I stopped loving you So many reasons To get you away You're my worst nightmare But like a plague You keep coming back Full of love of poison And charming us As I promised you Love before But you didn't wanna Cause you faked it You promised me lies I gave you my heart You acted apart Cause you faked it You promised me lies I gave you my soul For you to play with And all the times We spent together Words for nothing I wasted in my life I wasn't expecting more From someone From someone like you I wasted time I wasted all I had To make you smile again Yeah Yeah I promised you all my love Yeah I promised you all my love Once upon a time But you didn't wanna But you didn't wanna Cause you faked it You promised me lies I gave you my heart You wrapped it apart You faked it You promised me lies I gave you my soul For you to play with Love 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 Se só palavras magoam Imagina o que o gesto faz Se a deriva fico a atuar Abolina muito mais Agora que encontrei-me Sigo perdida Um trilho sem destino A vereda com telhados de vir Mas eu sigo um rasto de ilusão Uma luz buscar a imensa escuridão Um sonho que pra ti morreu Mas pra mim continua a viver Se escolhas viver nesse medo Do enfrentar serás capaz Se a tua vida é um segredo Só tua podes revelar O que fazes por mim E que os meus erros Atraem-me, atraem-me a ti Mas eu sigo um rasto de ilusão Uma luz buscar a imensa escuridão Um sonho que pra ti morreu Mas pra mim continua a viver Mas pra mim continua a viver Oh, 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 oh Pra mim continua a viver Um momento de alta pressão Um momento de alta pressão Dos nossos convidados Cláudia Sardinha Os Grampis Portanto, Cláudia, preparada Vamos lá ver Perdoa-me Pergunta mais simples e fácil Vós os três, qual é o mais represento? O Eduardo Desculpa São todos pais Qual é a criança do grupo? Sou eu Claro que fui a última a chegar E sou a mais nova Sou menina Entre aspas Por isso, acho que sou eu E qual de vós é o que diz mais piadas? O mais cómico? Eu acho que são eles Nós os três Tentamos sempre andar nas piadas Mas acho que eles os dois ganham Em momentos de ensaios Que situações particulares têm? Alguma preparação prévia para os ensaios? Nós não temos ensaios Muito bom, muito bom Então vamos aos concertos E no momento de concertos Alguma situação cómica, lariante Que vos tenha acontecido? Já houve uma situação No Hotel Carita Beach Que de repente Estávamos na rua Estávamos a tocar E de repente Lá foi a luz E claro Estávamos a meio de uma música Nós continuamos sempre a tocar Claro que foi uma festa Tanto para os clientes Como para nós Por isso Acho que foi mais Desse género E depois há outros Que eu não posso contar Agora que lançou Vamos para mais uma Cláudia Para mais uma partilha Não posso Vamos lá Mais uma partilha Mais uma partilha Estamos à espera Ai meu Deus Sei lá Não há censura? Não Olha Eu já tive muitas vezes Que como lá nos hotéis Às vezes Muitas vezes É na rua Eu já estive Presa A ter um colapso Tanto frio E até lá O Flávio Trou o casaco dele E disse Olha É mais um O resto não posso contar mesmo Ok Certo Vamos respeitar Certamente Que o Cláudio É então Um bom Um bom Cavalheiro Qual é a última música Que vamos poder assistir? A última música Chama-se Dias Sem Fim É um single do Flávio Martinho É um projeto do Flávio Flávio Fit Que foi lançado também Em tempos de pandemia Ele aproveitou Para lançar o seu projeto A solo E ele aproveitou Esta oportunidade Para lançar O seu single E é o Dias Sem Fim Os dias nunca têm fim Para nós Obrigada Cláudia Obrigada eu E aos da Grandpeace É você que está Aí em casa Já sabe Que vamos contar Com mais um programa Do De Cá Se Cria De Cá Se Faz Uma organização Da Secretaria Regional De Turismo e Cultura Direção Regional Da Cultura Para podermos dar voz Aos talentos regionais Aos projetos regionais Que criam Na Madeira Até o próximo E agora o próximo tema É de um novo projeto Do Flávio E será ele A apresentar Projeto Olá Olá a todos Um projeto de originais Flávio e Martim Que tem contato Com algumas colaborações Que são originais Que eu tinha feito E tenho feito Que não encaixam No projeto Do Scrapies São um estilo diferente E então aproveitei Nesta Quarantena E a Páscoa E o Natal Este período longo Para fazer alguma coisa Com as músicas E tem-me dado Bastante prazer Trabalhá-las O próximo tema É o primeiro single Que lancei Nesse projeto Flávio e Martim Neste caso Flávio e Fito Que é com convidados Neste caso Na altura Foi convidado O guitarrista Tindal do Ramon Que fez a guitarra E o baixo E chama-se Dias Sem Fim Farto de estar aqui Sem ter pra onde ir Olhar em volta Não sei não ter pra onde sair Presa ao espaço De onde eu jurei fugir Mas o passado insiste em me encontrar Eu sei que não posso Mostrar cansaço Mas poucas forças Restam dentro de mim Será que vale a pena lutar Vale a pena tentar Mais uma vez É tão difícil Uma luta sem fim Sorrir dia após dia Na 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 Será que vale a pena lutar Vale a pena tentar Mais uma vez É tão difícil para mim Uma luta sem fim Sorrir dia após dia Muito obrigada e até uma próxima Farto de estar aqui Sem ter para onde ir